Hoje eu peguei na viola por me sentir inspirado Pra falar de um assunto que trago a tempo guardado Em beleza de uma classe que por ninguém foi lembrado É dos que sempre acompanham os discos que são gravados Quanta gente ouvi crescer, mas nunca ouvi dizer por quem foi acompanhado Eu conheço algumas duplas que estiveram em evidência Ganharam fama e dinheiro e tem bela residência A custa de uma viola conseguiram independência Mas quem estava tocando ninguém sabe da existência Por isso acho que é hora do povo saber lá fora Se tem mesmo competência Algum desses violeiros mal toca o violão Precisam sempre de alguém pra fazer a introdução Cantando de mão no bolso é que fazem gravação E os que estão acompanhando não sai na divulgação E se o disco acontece logo eles aparecem com pose de campeão Quando eles fazem show é um vejame danado Se pedem modas do disco ficam logo embaraçado Mas fazem um grande esforço pra dar conta do recado E cantam de qualquer jeito Muito mal acompanhado E o povo sai descontente Pois é muito diferente Daquilo que foi gravado Eu falo mas não de todos Todos tem alguns que são bacana Tocam bem uma viola e cantando não enganam Fazendo pinho gemer os seus dedos se esparramam Falo de alguns convencidos que hoje estão cheios da grana Tudo está fora do trilho Papagaio come um milho Biriquito leva fama Escrevi esse pagode E não foi pra atingir ninguém E sim para defender O direito de quem tem Se os que cantam merecem E os que acompanham também Talvez seja um desabafo Mas eu não disse com quem Somente agora confesso Por isso desculpa eu peço Se pisei no pé de alguém Música 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 Música